Olá pessoal, boa noite. Hoje é 18 de novembro de 2019. Membros dessa equipe, meu esposo, Alberto Vinícius Maia, Alexandre Carvalho, Luiz Gustavo, Lucas Souza, Joab Guimarães. Lucas Davi, essa apresentação está relacionada a Micleuari, do capítulo do livro Apenas a teoria, não necessita da prática, nessa apresentação. Primeiramente, quero agradecer a professora Vaninha Vieira, disciplina Marte de 02. Essa apresentação vai para o YouTube, com a licença, Creative Commons, infelizmente, Joab Guimarães. Lucas Davi, não gravaram o áudio para apresentação e preveram o prazo de entrega dos áudios e legendas. Um aviso importante aos membros da equipe. Quem quiser falar depois do vídeo, fique à vontade. Meu esposo não falará porque ele já deu sugestão e resposta no vídeo. Meu esposo falou que esse foi o vídeo mais complicado de fazer. Amor, não se preocupe, você sairá bem. Fiquem com Deus. Boas férias e um feliz Natal. Antecipado, vou para o auditório virtual. Assista o desenho educacional. Agora é sua vez. Lucas Souza. Este capítulo é bem específico, se comparado aos outros, o que nos deixa mais conectados ao texto. Engenharia de sua aplicação, também é parlado sobre a análise e o projeto da aplicação. Para o desenvolvimento com componentes, métodos tradicionais da engenharia de esforços, eles são utilizados para tal, mas ainda são considerados modelos gerados na análise e arquitetura da engenharia de domínio. Para a aplicação, verifica-se se os componentes selecionados no repositório atendem as exigências e se encaixam no sistema de desenvolvimento. Após as etapas necessárias, seus componentes são testados, integrados e a aplicação testada. Um ponto a se ressaltar é a diferença entre componente e objeto. Componentes são desenvolvidos em qualquer linguagem. Já objetos são instâncias de classes que podem ser usados para implementar componentes, sendo parte dos componentes. Existem os seguintes tipos de componentes, de interface com o usuário, o nome já é autoexplicativo, são também chamados de widgets e gadgets. De serviços, como acesso a oportunidades, mensagens e transações de domínio, que são os mais difíceis de se desenvolver, adaptar e integrar a outros sistemas, já que são muito específicos, como por exemplo, componente de reunião virtual ou edição cooperativa de documentos. Um modelo de componente é essencial, pois define padrões para implementação, documentação e interação. Podemos usar o acoplamento de componentes como exemplo. Os tipos mais comuns são cliente servidor e publicador ouvinte, sendo assim que tem que ser definido previamente, que serão utilizados em cada componente. Há também toolkits para desenvolvimento de aplicações com componentes. O grupo e kit é um bom exemplo, sendo um dos primeiros toolkits, criado em 1992. O sonho inicial do desenvolvimento, baseado em componentes, era a criação de um mercado global de disponibilização, venda e reuso de componentes genéricos, de modo que a construção de software se tornasse uma atividade de composição a partir de componentes pré-elaborados. A ideia se mostrou inviável na prática, pois raramente se encontrasse componentes genéricos que atendam perfeitamente às necessidades do negócio, que acabam sendo muito específicas. Agora é sua vez, Luiz Gustavo, Luiz Gustavo, só você apresentando. Essa parte foi 4 minutos e 46 segundos de fala. Já o meu esposo, que vai apresentar depois de você, será 5 minutos e 57 segundos. Essa foi a parte mais difícil de criar as legendas. Boa sorte agora. Pode começar. Vou apresentar sobre hardware para a colaboração transgível em dispositivos nobres e únicos. O hardware para a colaboração transgível possibilita uma interação rica com o sistema colaborativo. Dispositivos nobres e únicos, como celulares e sensores, tornam os sistemas colaborativos acessíveis de qualquer lugar e apoia a realização de tarefas em grupo, como o controle de acesso, gerenciamento de gestão e o monitoramento. Dispositivos para a colaboração transgível. O conceito de colaboração transgível é baseado na definição de interface transgível, que combina dispositivos físicos para a interação dos usuários. Esses dispositivos possibilitam unir as vantagens da manipulação física de objetos aos muitos estilos de interação emergentes, tais como a interação baseada em toque ou realidade ambiental e mista. Em geral, essas interfaces são estimulantes para os usuários e possibilitam uma forma de interação e colaboração. Interfases sápticas possibilitam sentir um ambiente natural ou sim, sintético mecânico por meio do toque, incluindo sensações de sinestesia, que é o conjunto de sensações de movimento, peso e posição percebidas por uma pessoa. Sistema que usa interfaces sápticas, estende a interação e a colaboração entre os usuários, pois intensifica a sensação de imersão nas tarefas realizadas. Equipamentos como o Playstation Move ou o Kinect, possibilitam a interação por meio do corpo do usuário. A interação do usuário com esses dispositivos é que as gestos corporais ou manuais que são captados e interpretados pelo sistema, que acionam alguma movimentação ou modificação no objeto representado na interface. Cultura físicos aliados às sensores potencializa a sensibilidade de colaboração. Por exemplo, um sensor de distância indica qual é a proximidade da mão de um participante em relação a um objeto físico que representa o objeto virtual do artefato envolvido na colaboração. Essa informação de distância indica que o participante deseja trabalhar com o objeto. E assim, o sistema aciona um mecanismo de controle de concorrência ou um elemento visual que indica aos animais participantes a intenção daquele usuário em manipular o objeto. Dispositivos que possibilitam a interação por meio de toques, como meios interacensíveis, que são os casos do touchscreen, que podem ser usados para a própria colaboração. A intenção a partir do toque baseia em gestos usados no dia a dia, como arrastar, educar, circular, apontar, desenhar, entre outros. Os dispositivos que possibilitam a interação por meio de toques apoiam a interação através da movimentação da ponta dos dedos ou de cândios especiais sobre os perfis capazes de detectar o posicionamento e a pressão aplicada. Embora um tablet possibilite só alimentar a interação por meio de toques e sistemas colaborativos existentes, é preciso adaptar as interfaces desses sistemas para que se tirem proveitos das novas formas de interação, novas oportunidades e inovações para a colaboração. Equipamentos com superfícies maiores, com capacidade de interação por toques, como mesas, multi-tops ou registrais, já foram projetados para o toque operativo. Dispositivas móveis e únicos. O abuso da tecnologia de dispositivos móveis tem possibilitado novas formas de interação. Por exemplo, as tecnologias de telefonia móvel com sessões e notícias propiciaram o desenvolvimento de interfaces com interação gestual, como apontar, tocar ou inclinar. Sistema-tipo de dispositivos móveis e únicos incluem gerenciamento de anjos de leitos, coleta e envio de R$ 800,00, entre outros. O paradigma tradicional da colaboração em qual os usuários interagem a partir de seus computadores de mesa é demasiadamente rígido para proporcionar um apoio adequado para ambientes em que a mobilidade tornou-se imperativa. Rádio reflexo e dispositivos móveis formam conjuntos de recursos de interação que oferecem mais conectividade e disponibilidade. A mobilidade, como porto, não se restringe ao uso de dispositivos de computação móvel como os computadores portados e computadores de mão. Dispositivos não convencionados como câmeras de vidro também oferecem apoio à experiência de colaboração. Os atores que têm contribuído para a adoção e disseminação de dispositivos móveis e únicos incluem a melhoria de comunicação sem fio, maior poder de processamento e imbaratamento da tecnologia. O progresso e o amadurecimento das tecnologias de comunicação sem fio tem como as possibilidades de processamento de informações produzidas por nanotransistores, sistemas de armazenamento de baixo consumo de energia, sensores e outras tecnologias, possibilitam que o serviço computacional seja adaptado ao contexto, tempo e lugar onde são usados. Assim, o antigo paradigma em que as pessoas interagem unicamente com suas máquinas está sendo alterado para o paradigma da computação pública. No ambiente em que o apoio computacional é realizado sem que seja recebido pelos usuários. O novo paradigma coloca mobilidade e a colaboração em primeiro plano, possibilitando uma nova variedade de cenários de uso, tanto em ambientes como acesso como doméstico. O uso de dispositivos móveis e únicos em sistemas colaborativos requer a elaboração de novas técnicas que levem em consideração aspectos como conexão interminente, variabilidade das capacidades de dispositivo e disponibilidade do usuário em ambientes de computação móvel e úmico. Também é importante garantir que os sistemas sejam prontamente disponíveis ao cultivo usuário em qualquer situação e laboral em que se compre. Luiz Gustavo, um conselho antes de ir, embora do auditório, nas próximas apresentações, leve isso em consideração para sempre. Fale um pouco mais devagar, porque existem pessoas que não vão entender por falar rápido. Porque falo isso, existem pessoas que precisam ler as legendas devagar para entender o assunto. Obrigada. Pode ir. Até logo. Agora é a vez do meu esposo, Albert Vinícius Maia. É um sorte para facilitar o desenvolvimento e execução de sistemas distribuídos. Consiste numa infraestrutura para dar suporte a diversas características desejáveis para a implementação dos sistemas colaborativos, interoperabilidade, integração, portabilidade, escalabilidade e suporte a diferentes modos de colaboração. Um, primeiro, também controla, proceda por dados em máquinas diferentes, oferece suporte para a localização e nomeação dos recursos distribuídos e controla a consistência dos dados distribuídos. O Peroquê apoia o desenvolvimento de sistemas colaborativos com tecnologias que promovem a escalabilidade, a robuste e a disponibilidade. O ambiente de execução dos sistemas distribuídos apresenta grande heterogeneidade decorrente dos seguintes elementos. Plataformas de hardware, desktop, servidores celulares, tecnologia de rede, local, longa distância, wireless, sistemas operacionais, Windows, MacOS, Unix, Android, linguagem de programação, Java, C, PHP. Para favorecer o desenvolvimento de sistemas colaborativos, o Peroquê deve promover mecanismos para suporte à interação remota, transparência de distribuição, independência de tecnologia, categorizado. Um Peroquê procedural implementa o modelo cliente-servidor e usa como primitiva de interação RPC, chamada remota de procedimento, o Peroquê, orientado a objeto, é uma evolução do Peroquê. Procedural, objetos disponibilizam métodos descritos por uma linguagem para definição de que podem ser os objetos. O Peroquê, orientado a mensagem, dá suporte à comunicação entre os componentes de um sistema distribuído por meio da passagem de mensagem. O Peroquê, transacional, MT, também conhecido como monitor de processamento de transações, após a redução de transações distribuídas, fornece suporte à coordenação e sincronização para a redução de transações que necessitam acessar bases de dados diversas. Serviço de Peroquê, serviço de nomes, este é um serviço essencial para qualquer Peroquê, pois serve para dar transparência de localidade. Serviço de eventos, promove a comunicação entre objetos fornecedores de eventos e objetos consumidores por meio da notificação de ocorrência dos eventos de interesse. Serviço de ciclo de vida, promover operações para implementar o ciclo de vida de um objeto. Criação, destruição, movimentação e cópia. Serviço de controle de concorrência, promove a coordenação do acesso concorrente de vários objetos a um determinado recurso compartilhado. Serviço de comunicação, possibilita a troca de mensagens entre elementos. Em relação aos aspectos tecnológicos, os serviços concluídos podem oferecer um suporte adequado retirando do programador a necessidade de compreender detalhes para integrar os sistemas. A partir do momento em que os serviços são integrados, os dados associados a cada serviço poderão fazer parte de um único banco de dados. A utilização de uma infraestrutura de peropoia. Agora, o processo de integração, vão oferecer serviços específicos ou comuns em diferentes níveis de abstração. Esses serviços podem implementar, por exemplo, procedimentos de conversão de protocolos ou de políticas para reduzir as complexidades inerentes de integração. Seção 21.1, página 321, sugestão, onde tem escrito linguagem de programação, sugiro adicionar C++, Python, Assembly, por que adicionar C++, Python e Assembly, para os novos programadores terem facilidade em programar em determinado software e também programação relacionada ao objeto, para ajudar a geração ISO e C++. Agora é sua vez. Alexandre Carvalho. Componente de software é um pedaço de software executável, um escopo de funcionamento bem definido e que seja em conformidade com o modelo de componentes. Malcom Douglas McElroy, introduziu o conceito de componentes que a uso de software, com a ideia de que poderia ser construída durante componentes pré-fabricados. Durante a conferência da OTAN sobre engenharia de software em Gartner, na Alemanha, em 1968. Foi na década de 90, continuado pelo uso de componentes de interface gráfica com o usuário, que houve um crescente interesse pelo modelo nas pesquisas acadêmicas. E já a partir de 2010, podemos encontrar muitos modelos de componentes de software bem sugeridos. Definição. Um sistema de software pode ser formado inteiramente somente por componentes que se interligam através de suas interfaces. Esse processo de comunicação entre os componentes é denominado composição. O modelo de componentes estabelece padrões bem definidos de interface, nomenclatura, interoperabilidade, composição, evolução e documentação, para possibilitar a interação e a composição dos componentes de forma consistente e segura. Esses elementos devem encapsular uma série de funcionalidades, sendo cada um uma realidade independente, que pode ser utilizado com outros componentes para formar um sistema maior e mais complexo. Os componentes de software são utilizados em dois contextos diferentes. Um onde componentes são pais, para que é um único executável, e no outro, cada executável é tratado como um componente em um ambiente distribuído, onde os componentes colaboram entre si. Engenharia de software baseada em componentes. A engenharia de software baseada em componentes é um nome da engenharia de software que empatiza a separação de preocupações com relação à outra funcionalidade disponível em determinados sistemas de software. É uma novidade baseada em reutilização para definir, implementar e compor os componentes independentes e fracamente acoplados em sistemas. A prática visa gerar um único grau de benefícios, tanto ao curto quanto ao longo prazo, para o próprio software e para a desorganização de que implementam esse software. Todos os processos do sistema são colocados em componentes separados, para que todos os dados e funções dentro de cada componente sejam semanticamente relacionados. O que diz respeito à coordenação de todo o sistema, os componentes se comunicam entre si por meio de interfaces. Quando um componente oferece serviços para o restante do sistema, ele adota uma interface fornecida que especifica os serviços que outros componentes podem utilizar e como eles podem fazer. Essa interface pode ser vista como assinatura do componente. O cliente não precisa conhecer o funcionamento interno do componente para utilizá-lo. Esse princípio resulta em componentes referentes como encapsulados. Muitas vezes, quando um componente precisa usar outro componente para confirmar, ele adota uma interface usada com esse serviço específica, sejam esses necessários, ou seja, isso pode estar bem definido. É preciso expor-se em conscientização significativos para escrever um componente nesse componente que seja efetivamente reutilizado. Um componente que precisa ser totalmente documentado, testado e robusto, com a verificação abertente de entradas que seja capaz de introduzir o permissão de giro ou o código de retorno apropriado. Muito bem, pessoal. Chegamos ao final da apresentação. João João e Guimarães e Lucas Davi não participaram dessa apresentação do vídeo. Eles terão que se apresentar manualmente na sala de aula ou ficarão sem nota. Deixo vocês por aqui. Voltarei a ser um pouco da dor. Gostei de ser um desenho humano. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.